Se eu, Haroldo, não fosse espírita, Renato, se eu fosse da religião B ou A, meu canal teria 10 milhões de inscritos. Não tenha dúvida. Então, eu acho, Renato, que nós, espíritas, precisamos repensar nosso compromisso com a divulgação do Espiritismo. Todos nós, espíritas, precisamos repensar isso. Porque sabe o que está acontecendo? O público espírita está envelhecendo. Se não tiver uma intervenção da espiritualidade, o movimento espírita vai acabar daqui a 40 anos. Não está entrando o jovem na mesma proporção das pessoas espíritas que estão desencarnando. E você vai vendo aquelas lideranças que seguram as casas espíritas, Renato, elas têm 70 anos de idade, 80 anos de idade. E não está entrando o jovem para assumir esses postos de trabalho, Renato. E você ainda tem que ouvir uma coisa que é lastimável, que isso é uma coisa mais lastimável do planeta. E fala assim, Olha, cuidado para você não ficar vaidoso.